A fonte de energia do carro é a bateria. A partir dela, a eletricidade flui mediante condutores, fios, para cada componente. O alternador está acoplado ao motor que o aciona. A função desse componente é gerar energia elétrica para carregar a bateria e manter alimentado todo o sistema elétrico, inclusive o sistema de ignição, que é o responsável pelas faíscas elétricas que inflamam o combustível no interior do motor. Alguns componentes elétricos do veículo funcionam somente quando a ignição é ligada através da chave. Outros funcionam independente da ignição. Esses componentes muitas vezes possuem interruptores que os acionam.